Milhares de transações financeiras, como cartão, TED, DOC e agora o PIX, acontecem a cada instante no país. Mas você sabe o que está por trás de todo esse processo? O Propag vai te explicar agora. Oi, gente, eu sou a Luana, aqui do Propag, e no episódio de hoje a gente vai te explicar o sistema de pagamentos brasileiro e como funciona o mercado de pagamentos, principalmente o de cartões. Você sabia que acontece muita coisa naquele tempinho entre você passar o cartão na maquininha e a transação ser aprovada? E que o dono da loja não necessariamente recebe o dinheiro na hora? Calma que eu te explico. Mas antes de já sair falando sobre os sistemas e um monte de outras coisas, vamos começar do início. Afinal, o que são os meios de pagamento? É a forma que o consumidor escolhe usar para remunerar o vendedor pela compra do produto ou serviço prestado, que pode ser através do dinheiro, cartões de crédito, débito, boletos, transferências e, mais recentemente, os pagamentos instantâneos, como o Pix. Mas o meio de pagamento mais tradicional ainda usado no Brasil é o dinheiro. Porém, um dos grandes destaques das últimas décadas no país e no mundo são os cartões. Eles são os meios eletrônicos de pagamento emitidos por instituições financeiras, que dão ao titular acesso aos recursos que estão em sua conta bancária. Esse meio de pagamento ganhou escala a partir da década de 90 e revolucionou o mercado com tecnologia e inovação. Mas daqui a pouquinho eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Inclusive, a gente deixou todos os tópicos separados em capítulos aqui no vídeo. Então, se depois você quiser voltar em algum ponto, é só clicar aqui embaixo e assistir de novo com calma. Voltando a falar aqui do Pix, ele é o novo queridinho do pedaço e em pouco tempo já caiu no gosto das pessoas. Tanto que, muito em breve, a gente vai fazer um vídeo dedicado só para ele aqui no canal. Então já se inscreve para não perder esses e outros conteúdos. Mas beleza, entendi. Vamos lá. O que é afinal o Sistema de Pagamentos Brasileiro? Todos esses pagamentos que acontecem de uma maneira tão simples e rápida aos nossos olhos, internamente estão passando por várias etapas operacionais que envolvem diversos agentes para que tudo ocorra corretamente. Todo esse processo acontece dentro do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Ele se refere basicamente ao agrupamento de instituições, processos e tecnologias que se interligam eletronicamente e trabalham em conjunto para viabilizar as movimentações de recursos financeiros em todo o território nacional. A função dele é regulamentar e garantir a validade e a segurança das operações de pagamento. Ou seja, é o SPB que viabiliza a movimentação de moeda no Brasil. Sua criação em 2002 foi revolucionária para o mercado de pagamento nacional, oferecendo uma alternativa de pagamento além do dinheiro. De forma resumida, as suas competências são regulamentar e supervisionar os sistemas de compensação e liquidação de transações, assim como os arranjos e as instituições de pagamento. Bem importante para a nossa atividade econômica, né? O órgão responsável pelo SPB é o Banco Central. É ele que define as normas e estabelece como os processos acontecem, organizando as instituições operadoras, sejam elas públicas ou privadas. Além do Banco Central, o funcionamento do SPB também depende de outras instituições que asseguram a efetuação das transações, oferecendo a estrutura necessária para executá-las. Essas instituições compõem o que chamamos de infraestruturas do mercado financeiro, que a gente vai passar a chamar pela sigla IMF, que é ao longo do vídeo. Quatro grupos de agentes fazem parte do SPB. O primeiro são as instituições financeiras e de pagamentos, que atuam oferecendo serviços financeiros tanto para lojistas quanto para os compradores. Como exemplo, a gente tem os bancos, as bandeiras e as credenciadoras. O segundo é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a SELIC, que é o sistema de informação onde é feito registro, custódia e liquidação dos títulos públicos do Tesouro Nacional. O terceiro é o Sistema de Transferência de Resertas. Ele é o ponto central do SPB, sendo responsável pela liquidação final de todas as obrigações financeiras no Brasil. O quarto e último é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou SPI. Ele é a IMF centralizada e única para liquidação de transações feitas via PIX entre as diferentes instituições no Brasil. É por causa dela que você consegue fazer seu PIX 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando a gente faz um pagamento no dia a dia, parece algo tão simples e rotineiro que nem percebemos que tem uma estrutura tão grande e complexa atuando para simplificar a nossa vida. E falando em pagamentos, você sabia que o mercado de cartões sozinho pode chegar a movimentar 2 trilhões de reais por ano? Vamos entender mais como funciona especificamente o pagamento em cartões? No seu formato mais comum, conhecido como esquema aberto, o processo de pagamento com cartões envolve três agentes. Cada um deles é responsável por parte do fluxo que vai desde o ato do pagamento pelo consumidor até o recebimento do dinheiro pelo lojista. Esses agentes são os emissores, as credenciadoras e as bandeiras. E se você já ouviu falar que o consumidor é o quarto agente, não tem problema não, tá? As duas formas estão corretas. Vamos começar pelos emissores. São eles que fornecem o cartão para o consumidor e fazem essa relação mais direta com ele. No momento do pagamento, os emissores habilitam, identificam e autorizam a transação, liberando o limite de crédito ou saldo na conta do comprador. Eles também fixam encargos e cobram a fatura quando necessário. Os principais emissores de cartões atualmente no Brasil são os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. Além deles, também temos as fintechs, como Nubank, Banco Inter, C6 e outras, que vêm crescendo e aumentando a competição no setor. Beleza, agora você já entendeu quem são os emissores e quais são as suas responsabilidades no processo de pagamento. Então, vamos falar agora sobre as credenciadoras, que também são conhecidas como adquirentes ou maquininhas. Elas são os agentes responsáveis por possibilitar que as lojas ou vendedores possam aceitar cartões como formas de pagamento. São elas que capturam as compras. Você também pode ouvir pessoas se referindo a elas como pontos de venda, PDV ou POS. Todos esses termos estão falando sobre a mesma coisa. Dá para resumir as funções das credenciadoras em credenciamento dos estabelecimentos comerciais, captura da transação, comunicação da autorização e liquidação do pagamento para o lojista. Alguns exemplos de credenciadoras são Stone, Cielo, Rede e GetNet. As bandeiras são esse símbolozinho que aparece no canto do seu cartão de crédito ou débito. E alguns exemplos delas são Master, Visa e Elo. Elas são a espinha dorsal do processo, porque são elas que conectam as adquirentes e os emissores de cartão. Ou seja, é a bandeira que entra em contato com o emissor para saber se a compra deve ser autorizada ou não. Depois disso, ela vai retornar a resposta para a credenciadora finalizar a compra e comunicar o resultado ao vendedor. Mas fica tranquilo que a gente vai te explicar com mais calma todo esse processo daqui a pouquinho. Voltando para as bandeiras, são elas que definem as regras gerais para o processamento e liquidação das transações, como o prazo para liquidação e tarifas, por exemplo. Recapitulando, os agentes do processo são os emissores, as credenciadoras e as bandeiras. Isso aqui é muita informação, então para te ajudar a tangibilizar, vamos acompanhar passo a passo de uma transação de pagamento com cartão. Aí vai ficar facinho de entender. A primeira etapa acontece quando você entra na loja para realizar uma compra. Dá aquela passeada, escolhe seus produtos, vai para o caixa e diz que quer pagar com cartão. Esse cartão que você tem veio de um emissor, ou seja, algum banco ou fintech em que você previamente já abriu uma conta. Além do emissor, todo cartão também tem sua bandeira, como a gente falou mais cedo. Para aceitar o seu pagamento, o lojista pode inserir ou aproximar o cartão na maquininha. Maquininha é essa que ele recebeu da credenciadora que ele contratou. Nesse momento da inserção ou aproximação do cartão na maquininha, ela vai fazer a captura da compra e enviar as informações da compra para a bandeira do seu cartão. Assim que a bandeira receber esses dados, ela faz contato com o emissor, que é a instituição financeira responsável pela conta do seu cartão. Para verificar se a transação pode ser autorizada ou não. Nesse momento, o emissor vai consultar internamente lá no banco se você, consumidor, possui saldo ou limite disponível para realizar a compra em questão. Feito isso, esse emissor vai retornar para a bandeira se a compra foi autorizada ou não. E aí que a bandeira vai repassar as informações para a credenciadora, que por sua vez vai mostrar aqui na maquininha se o pagamento foi ou não realizado. Esse momento que é bom demais, né? Quando aparece ali escrito compra autorizada, dá até um alívio na pessoa. E naquele segundinho de frente à barriga que você não vai ficar ali no caixa esperando o pagamento ser aprovado. Acontece esse processo inteiro. Enfim, depois que aparece o compra autorizada, você só pega o seu produto, vai embora e acabou, né? Não, não é isso que acontece. Ainda tem mais etapa nesse processo. A compra precisa ser liquidada para que o lojista receba o pagamento pelo produto ou serviço que vendeu. E a responsável por isso é a credenciadora. Precisa se desesperar não, que eu vou explicar com calma, prometo que vai ficar fácil de entender, como eu tentei fazer ao longo do vídeo inteiro. Sabe quando o vendedor te pergunta débito ou crédito? Avista ou parcelado? Essas decisões impactam diretamente nas regras, taxas e prazos que serão aplicadas em cima do valor da venda. Vou te explicar quais são todas as taxas envolvidas e quem paga o quê para quem. Já que os três agentes precisam ser remunerados pelos serviços prestados. Os três agentes, emissor, bandeira e maquininha. Começando pelo lojista, que é quem te vendeu a compra ou serviço. Para cada venda que ele faz no cartão, um percentual é descontado no total que ele tem a receber. No mercado de cartões, esse percentual se chama taxa de desconto, também conhecida pela sigla MDR. Quem cobra essa taxa do lojista é a credenciadora. A taxa de desconto, ou MDR, é dividida em três componentes que servem para remunerar cada um dos três agentes. Anota aí. A primeira é a taxa de intercâmbio, que remunera o emissor, ou seja, o banco. A segunda é a tarifa da bandeira, que remunera a bandeira. E a terceira é o NET MDR, que remunera a credenciadora. Ou seja, aquela taxa de MDR, que é descontada da venda do lojista, não fica toda para a credenciadora. Vamos supor que em uma venda, o lojista teve um desconto de R$ 1 de taxa de MDR. Esse R$ 1 será dividido entre a taxa de intercâmbio, a tarifa da bandeira e o NET MDR. Mas quem define qual é a porcentagem de cada uma dessas tarifas que os agentes vão receber? A tarifa de bandeira e a taxa de intercâmbio são determinadas pelas bandeiras. Já o NET MDR é a diferença entre o valor que a credenciadora cobra do estabelecimento comercial e as outras duas tarifas. Isso significa que esse é o único espaço que as empresas de maquininhas têm para negociar com o lojista no momento em que esse serviço é contratado. Com essas tarifas definidas, a credenciadora é responsável por pagar aos lojistas o valor das vendas realizadas, mas já com os descontos da taxa de MDR. Também é a credenciadora que repassa a taxa de intercâmbio para os emissores e a tarifa de bandeira para as bandeiras. Ficando ela com essa diferença do NET MDR. E pronto! Agora você já sabe como funciona o processo de pagamento com cartões, quem são os agentes envolvidos e como funciona a precificação e remuneração desse serviço. Isso tudo que eu expliquei é o formato atual do mercado de cartões, porque nem sempre foi assim. Até 2010, o mercado operava com o que chamamos de duplo monopólio. Só tinham duas bandeiras, que era Visa e Mastercard, e cada uma delas tinha um contrato de exclusividade com uma credenciadora. Ou seja, nessa época, quem tinha o cartão com a bandeira Visa só conseguia pagar na maquininha da Visa NET, que hoje é a Cielo. E quem tinha o cartão com a bandeira Master só conseguia pagar na maquininha Rede Car, que hoje é a Rede. Isso obrigava o lojista a operar com duas maquininhas diferentes, caso ele quisesse atender todas as opções de cartões de crédito e débito disponíveis no mercado. Dependendo da sua idade, com certeza você lembra que o lojista costumava perguntar se era Visa ou Master, para ele poder saber em qual maquininha que ele ia passar o seu pagamento. Esses contratos de exclusividade dificultavam a entrada de novos concorrentes no mercado, já que não poderiam aceitar nenhuma das duas principais bandeiras do país nas suas credenciadoras. E com pouca competição no mercado, o resultado eram maiores preços nos serviços oferecidos aos estabelecimentos comerciais, além de pouco incentivo para que as credenciadoras inovassem em qualidade. Por isso, o CAD e o Banco Central atuaram para promover a abertura do mercado. Os contratos de exclusividade foram quebrados e a partir de 2010, as bandeiras foram proibidas de realizar contratos de exclusividade com as credenciadoras. Esse processo de abertura foi tão importante que ficou conhecido como Guerra das Maquininhas, que resultou em menores preços e melhores serviços. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser entender mais ainda sobre o mercado de pagamentos e como ele está se transformando e ficando cada vez mais digital, é só ficar ligado nos próximos episódios. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Tchau e até a próxima!